O Facebook falou que sairia do Brasil, o Google falou que sairia do Brasil, o TikTok falou que sairia do Brasil, até o Twitter falou que sairia do Brasil. Então vamos lá, vamos pra PL aqui, galera. PL, pra quem vocês não sabe, só contextualizar, é PL 2630, que o nome dela é PL da Fake News, que a galera tá chamando de PL da Censura. Por quê? Porque ela não tem nada de Fake News, tá? É só você procurar o texto oficial e tudo lá, tanto que o texto oficial nem fala mais de Fake News, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Ela foi uma PL que foi criada lá no governo de 2020, não foi aprovada, aí teve quase 50 autoriações e tudo isso daí. O que aconteceu com a PL? Beleza? Só pra vocês entenderem. PL 2630, você pode procurar no Google ali, vamos lá. Primeira coisa aí da PL 2630 que me deixou indignado aí. Não acredite em tudo que vocês verem, tá? Tanto que teve algumas pessoas, foi só uma que criaram o vídeo no Reels, de empolgação, falando um monte de coisa de mentira, que essas pessoas acabaram apagando o vídeo. Teve vídeo falando assim, foi aprovada a PL 2630. Mentira, a PL 2630 não foi aprovada, tá? Não foi aprovada. Não acredite em tudo, vou contar uma historinha pra vocês aqui, tá? A PL 2630 não foi aprovada, teve só uma votação em caráter de urgência na quinta-feira, tá? Porque aí falaram que se não aprovasse, elas vão aprová-lo de outra maneira, e fizeram aí uma votação de urgência e ganharam a votação de urgência. Pra ter votação de urgência e vai ter uma votação teoricamente amanhã, vai ter uma votação teoricamente amanhã, aonde os deputados vão dizer se essa PL vai ser aprovada ou não. E essa PL implica num monte de coisa que eu já vou explicar aqui agora. Se ela for aprovada, muita gente aí vai sofrer com isso, inclusive todos nós, beleza? Se ela passar nessa votação simples amanhã, aí ela vai ter que votar pro Senado Federal. Por que ela vai ter que votar pro Senado? Se ela já passou pelo Senado antes. Porque ela teve um monte de alteração e o Senado tem que votar ela de novo, beleza? Aí só pra você entender aqui, se passar no Senado, ela vai ser sancionada pelo Governo Federal, aí vai virar lei. Então vamos lá. Votação do PL 2630, o das fake news, que não tem nada a ver com isso, deve ser adiada. Diz esse Tales faria aqui, beleza? E ela deve ser adiada mesmo. Ela pode ser amanhã, mas ela vai ser adiada e provavelmente vai demorar um tempo aí pra ela acontecer. Porque se ela acontecer amanhã... Olha isso daqui, deixa eu ver se tá igual aqui, ó. Não tá igual. Se ela acontecer amanhã, o Governo vai perder. E o Governo até hoje, não tô fazendo... Falando bem, falando mal de Governo, não tô só falando a situação aqui pra você. O Governo até hoje não colocou nenhum projeto de lei. Até quatro meses o Governo, mais ou menos, não teve nenhum projeto de lei. Se eles colocarem esse daqui, eles vão perder, tá? Segundo esse placar aqui, eles vão perder porque os republicanos, evangélicos, tudo falou que não vai votar nessa PL a favor, entendeu? Então provavelmente ela vai ser adiada e a gente pode ficar tranquilo em tudo que a gente faz. Então só pra vocês entenderem, não acredite em tudo, esses vídeos são sensacionalistas. Procura o vídeo do Peter Jordan. Peter Jordan, procura o vídeo dele, tá bem legal. O vídeo do Dudu Rocha tá bem legal também. Procura o texto final, procura algum site de notícias mais confiáveis aí, entendeu? Não acredite nessas coisas, é que a PL não é o que estão falando. Então vou explicar um pouquinho sobre ela aí. Eles querem regulamentar a internet. Não tô entrando em método político aqui, nem nada, não tô nem vendo os comentários aqui. Deixa eu ver se o Ismael tá me xingando aqui no chat aqui. Deixa eu ver. Cara, o Ismael não tá me xingando aqui no chat, mas vamos lá continuar aqui. Só pra falar, eles querem regulamentar a internet. Ou seja, eles querem ter controle da internet. Que sentido? Por exemplo, conteúdo orgânico. Se você fala alguma coisa, não é o caso desse canal aqui. Mas por exemplo, aqueles meus vídeos de taxação, que eu fui o primeiro a publicar no mercado. Talvez se a PL tivesse aprovada, eles iam derrubar meu vídeo. Tudo bem, cara. Isso já acontece hoje em dia, tá? Que é aquele negócio criminal. Tudo bem. Qual que é o problema aí, tá? As plataformas vão ser responsáveis por tudo. É aqui que é o problema pra quem anuncia na internet. Por exemplo, se uma pessoa faz um vídeo reclamando do governo, xingando, liberdade de expressão, não é o caso aqui. E aquela pessoa publica aquele vídeo, o que vai acontecer? Não é mais só a pessoa que vai ser acusada criminalmente. A plataforma vai ser. E com multas que variam por hora que aquele vídeo tá no ar, depois que eles são notificados, por hora de 100 a 150 mil reais. Então imagina, cara, um vídeo, por exemplo, se passou no algoritmo alguma coisa, pode dar um prejuízo de um milhão de reais pro YouTube, pro Instagram, pro TikTok, esse tipo de coisa. As plataformas vão se tornar responsáveis. Ah, eu tive, cara, eu tive nick, cara, sério, eu tenho umas pessoas que eu falo que é um gênio, cara. É um gênio, absurdo, velho. Tipo, gênio, cara, é cara do mercado ainda, falando assim. Ah, as plataformas têm dinheiro pra pagar essas multas. Cara, que plataforma tem dinheiro pra pagar essa multa aqui, cara? Pensa, velho. Os caras receberem, tipo assim, um exemplo. 10 milhões de multa por dia. 300 milhões no mês. Dá 3 bi e meio no ano. Qual que é a plataforma que vai ter dinheiro, cara? O negócio não é sustentável, gente. O negócio não é sustentável. Então isso daqui é a pior coisa pra gente, tá? As plataformas serem responsáveis por tudo. Tanto que todas as plataformas se uniram, mandaram texto, tem no blog do Google, tem no blog do YouTube, tem no TikTok, tem no Facebook, todas se uniram ali porque é um negócio ali que não tô defendendo plataforma, eu sou a favor, assim, tipo, de acabar com as fake news. Eu acho um negócio absurdo ali. Mas eu acho que o negócio deveria ser virado pra eles ali, pra fake news, pra essas informações aí erradas. Mas fazer as plataformas se responsáveis por tudo, cara, isso aqui é um absurdo, velho. Eles, ah, são empresas bilionárias, maiores big techs do mundo. Cara, o Brasil é o único país do mundo que vai ter esse tipo de coisa. Entendeu? Então seria complicado as plataformas se responsáveis por tudo, tanto que todos se uniram. Sabe o que elas falaram? Elas falaram assim, ó. Se acontecer isso daqui, ó. Outra coisa pras plataformas, além de ter que pagar as multas lá, elas vão ter que pagar pro conteúdo jornalístico. Por exemplo, por exemplo, sabe aquela notícia que eu coloquei aqui? Que provavelmente vai adiar ali a pele, não sei o quê. Só de eu colocar aquele print ali, que é de algum jornal, acho que é do UOL, de algum lugar ali, o YouTube vai ter que pagar direitos autorais pro UOL. Por exemplo, só de eu pegar aquelas notícias de taxação aqui, que eu fui lá, coloquei um monte de notícia e tal, devia ter umas 30 notícias naquele vídeo lá, o YouTube teria que pagar todos os sites envolvidos, todos os portais. Entendeu? Cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, cara. Cara, não existe lugar nenhum no mundo que faz isso daí. Isso é até bem indignante aí, bem indignante mesmo. Ou seja, se eles tiverem, o que vai acontecer aqui? As plataformas vão ser responsáveis pelo conteúdo, tudo, e não mais as pessoas. Vão ter que pagar pro conteúdo jornalístico. O que vai acontecer? Mais uma coisa aqui. Só empresas com sede no Brasil vão poder anunciar. Cara, teve gente falando que o dropshipping ia acabar. Gente, não tem nada a ver isso daqui com dropshipping, cara. Nada a ver com empresa que anuncia no mercado livre. Nada a ver. É só, por exemplo, assim, cara. Se funcionar isso daí. Vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar alguma coisa. Esse negócio aqui, ó. Esse negócio aqui é aquele negócio que você compra de nuts no aeroporto, sabe? Vamos supor que tem uma empresa que vende isso daqui. Não pode vender porque é comida, mas se fosse o produto físico. Ela é lá dos Estados Unidos. E isso aqui é um produto novidade, alguma coisa. Ela tá anunciando no Brasil. Isso daí não ia poder mais segundo a PL, entendeu? Só empresas com sede no Brasil que vão poder anunciar. Por exemplo, AliExpress tem sede no Brasil. Shen tem sede no Brasil. Shopee tem sede no Brasil. Todas elas. Mas qual que é o problema aqui? Cara, menos... Olha aqui, pensa aqui pela lógica. A plataforma vai ser responsável por tudo. Ela vai ter que pagar pro conteúdo jornalístico. E empresas que anunciam lá fora no Brasil vão parar de anunciar. Sabe o que vai acontecer com isso daqui? O Facebook falou que sairia do Brasil. O Google falou que sairia do Brasil. O TikTok falou que sairia do Brasil. Até o Twitter falou que sairia do Brasil. Entendeu? As empresas vão sair do Brasil porque vai ficar inviável trabalhar no Brasil. Entendeu? Então, basicamente, é isso que a PL quer. Ela quer regulamentar tudo e fazer as plataformas pagarem tudo. Isso é ruim pra gente. Claro que tem outras coisas que não tem a ver com o assunto aqui de marketing digital, entendeu? Mas, basicamente, é isso daí. E eu acredito que não vai passar. Por que eles vão passar uma PL ali que vai calar a boca deles, né?